Oi pessoal, hoje eu estou aqui no Tauau Hotel, que é muito lindo, eu estou apaixonada. Hoje a gente vai também para a Jota City, que é uma cidade que a gente pode fazer várias coisas. E o incrível é que é uma cidade sustentável, é a primeira cidade sustentável para crianças dentro de um resort. E é um máximo, eu me diverti muito já e eu quero mostrar para vocês. Olha, eu estou aqui com o meu cartão, o Jota Card, e aqui tem as minhas energias. Por que é sustentável? Porque a gente tem que pedalar, ganhar energia para a cidade, senão a gente vai ficar no apagão e também ganhar energia para a gente. Quando a gente for brincar em algum lugar, a gente tem que usar as energias. E às vezes a gente também usa o Realegre, cada 10 Realegres equivale a 1 real. Então é muito interessante, eu gostei bastante. Olha, tem a senha e aqui tem falando uma mais coisa sobre o cartão. E eu estou muito ansiosa para mostrar para vocês. Eu já fui, mas eu quero mostrar para vocês. Está uma barulheira aqui, mas vamos lá, está bem divertido. Gente, eu estou aqui com as minhas novas amigas. Na verdade, a gente já é amiga faz tempo, a gente se descobriu no jantar, né? Só que elas estão fugindo de mim. A gente morre de vergonha. Olha, fala o seu nome. Sofia. Beatriz. Maria. Andressa. E a gente... Vocês são pro J.C. ou não? Sim. Então eu vou também, vamos todo mundo. Gente, agora a gente vai fazer sabe o quê? A gente vai fazer um making of vlog com o tio Pirulito. Fala aqui, tio Pirulito. Oi. Qual é o nome do seu canal? Vou pegar o meu celular para te gravar, peraí. Mas qual é o nome do seu canal, doido? TV Quintal da Alegria. O Nick vai estar aqui em cima nos cards. Gente, eu estou aqui em uma máquina bem legal. E é assim, você coloca... Para vocês não se confundirem, porque eu já me confundi. Eu coloquei primeiro e aí eu perdi a primeira garrafa. Mas não importa. Assim, a gente coloca a sua conta. O número que está aqui no cartão, ó. E aqui é a sua senha. E aí você vai no entrar. Aí faz de conta que entrou. Aí eu vou jogando as garrafinhas... As garrafinhas não. As latas de alumínio aqui dentro. E aí são 25 realegres, que equivale a 25 centavos. Eu não sei explicar direito, mas 25 que você ganha de realegre. E aí dá para você fazer várias coisas aqui também, na cidade. É bem divertido. E eu adoro colocar aqui as latas. Agora eu vou no circuito a laser. Tem como você dar um oi aqui para o meu canal? E aí, tudo beleza? E eu achei muito interessante. Vocês vão ver como é. Já fui duas vezes. Vamos descer! Oi! Consegui! Gente, eu estou aqui no estúdio Viki. E eu vou ter um dia de princesa. Olha. Eu vou mostrar para vocês quanto que custa eu não tenho de cabeça. É 230 realegres e 30 energias. Então vamos lá. Gente, olha que interessante. Tem um espelho virtual. É, não é. Mas já está prendido. Já está com a graça. E aí, vamos lá. Eu estou aqui na oficina de reciclagem. E olhem que bacana. É muito bacana. E aí, eu estou aqui com poucos plásticos. Olha. Olha isso. E aqui, eu estou aqui com papel. E também com papel. E aqui, eu vou liberar também. É muito bacana. E aí, tem várias coisas, vários brinquedos. Olha. Aqui. Olha que bonitinho. Gente, a gente também pode contribuir com material. No Jotabank, tem um local onde a gente pode colocar garfinhas, tampas. E se a gente levar latas, latas de alumínio, a gente ganha 25 de realegre. Então, é bem bacana. Olha que legal. Tem vários materiais, várias coisas. Para a gente é reciclar. E a reciclagem é muito importante. Vamos ver o resto da cidade. Cheio de garrafas e copos plásticos. Olha que bacana. Aqui é um local de artes, onde a gente pode pintar camisetas, quadros, fazer várias coisas legais. Dá até para pintar garrafas. Aqui são alguns trabalhos. Olha. Aqui é um local de artes. Aqui é um local de artes. Mas a gente leva. Então, esses a gente acha que foram feitos pelos monitores. E foi? Foi. Foram. Tia Linda, eu queria saber uma coisa. Essas garrafas aqui já estão prontas ou não? Já. Na verdade, a gente passa um prime nela. Dela fica com essa textura branquinha para poder fixar a tinta que as crianças passam depois. Mas também fica muito bonita, sim. Fica, fica. Então, esses são os modelos que a gente tem para dar um pouco de ideia para as crianças estarem fazendo. Tanto para os adultos, como para as crianças pequenininhas também. Porque a gente faz assim. Tem algum desses que você fez? Na verdade, todos esses que eu fiz. Sério? Aqui tem algumas camisas pintadas, olha, de personagens. Muito interessante. E são os hóspedes que pintam. Então, você desenha no papel especial que vai passar para a camiseta e aí você pinta. Então, é bem interessante e bem legal. Aqui tem um alto ramo de piscis é de 50 anos. Aqui atrás tem um circuito de lasers e aqui você tem que passar sem que gostar, senão você perde 10 de tempo. E aí depois quando você passar, você vem para os lasers. Está desligado no caso, mas você vem para os lasers e depois desce por uma escada. Aqui tem um espaço de videogame que a gente vai enfiar. Dá para ver lá embaixo? Dá. E aqui tem um espaço para poder pintar, olha. 10 minutos, 100 de energia. 15 minutos, 150 de energia. 20 minutos, 200. Aqui tem um vídeo de calo e aí tem o Just Dance. Vamos lá. É muito legal. Vamos para a academia agora. Vamos lá. Aqui é a academia. Vem ver. Você faz exercícios aqui e você ganha energia. Para você e também para a cidade. Se ninguém vier aqui dar energia para a cidade, a cidade fica totalmente no escuro e ninguém vai conseguir fazer nada. Eu vou mostrar para vocês. Você coloca a sua conta e a sua senha. Vocês. Eu vou demorar. Não. Aí você gostou de... Eu estou em quatro. Não. Não. Eu estou em dois. No lugar. Tem que ser rápido. Quanto mais rápido você é, hein? Mais energia você ganha e dá para a cidade. Olha aqui, ó. Eu estou indo devagar. Aí aqui você pode sair. Olha que interessante. Aí você... Eu acho que você já ganha, ó. Você ganha. Ganhei 33 de energia. 33,80. Gente, agora eu vou pegar um suco. Tem suco do quê? Temos de laranja, abacaxi, temos de mamão, mamão com laranja, pode ser também. Tem de limão, também. De limão. Eu quero de limão. De limão? Sim. Gente, agora eu vou mostrar para vocês a loja. E aqui é o dinheiro real, não é? Dinheiro. Dinheiro real, a nossa moeda. Não vale o real é. Mas não. Aqui, camisa, deca, copos, calada. Várias outras coisas aqui. Opa. E agora vamos ver se o meu suco ficou pronto. Porque eu acho que... Ó, ficou pronto. Eu tô aqui com a minha amiga que fala oi, fala o seu nome que apresenta. Meu nome é Carol. Tem o nome que é isso. A gente tá aqui na lancholete. E aqui, tudo custa em Realegos. Tem um cardápio. Um sanduíche natural, ó. 140 Realegos. Você escolhe o seu pão e o recheio. E os sucos. Você também escolhe. 60 Realegos. E aqui tem molhos, essas coisas. Eu achei muito bonito aqui. Tem os aventais. Explica pra gente como a gente pode participar também da coisa. Então, sim. Funciona assim. Todos os dias, às 5 horas da tarde, que vocês veem. O tio vai falar sobre a pirâmide dos alimentos. Importância de alguns alimentos. Alimentação saudável, no geral. Depois vocês fazem uma atividade nos tablets sobre a pirâmide. Depois dessa atividade, vocês vão acompanhar comigo. Ali no tablo, no telão. Uma receita que vai aparecer pra vocês aqui também. Vocês vão acompanhar e depois a gente vai fazer a receita. Que bacana. E hoje fizemos biscoitos de maicena. Então as crianças estão esperando. Aqui, ó. Ah, posso pegar um bolão? Posso? Vamos pegar um pequenininho. É muito bom. Obrigada. Então, pessoal, foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Clique em gostar e se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. Tchau e até o próximo vídeo.